O prefeito Jário e o vereador Zaqueu servindo refrigerante para o povo aqui Eles são populares, estão servindo refrigerante para o povo aqui no dia das crianças É o prefeito e o vereador no dia das crianças aqui Que os prefeitos e vereadores de São Paulo sirvam como exemplo também de solidariedade e de contato com o povo também Eles estão em contato com a população O prefeito Jairo, bem-vindo a irmãzinha aqui Aqui é o prefeito Jairo e o vereador Zaqueu O que está servindo aqui é o prefeito Jairo E o vereador Zaqueu, eles fazem questão de estar servindo a população Isso que é um ato de solidariedade e de companheirismo com o povo É reconhecimento pelo voto do povo Que os prefeitos de São Paulo, os vereadores, tiram como exemplo O prefeito de Guarnambi está aqui na festa servindo o povo Segundo eles, é o servidor número um Aê, a gente está aí na festa Pode ver, pode ver O nosso coração é que está cheio de medo dell'amor E hoje é porque pelo filho tem gente feliz aqui Aqui está nessa festa Esse aqui vai me ver, eu sou o que tá vendo Esse aqui vai me ver Eu sou o que é Eu sou o que é Obrigado.